Sou Ita Luciene, 29 anos, branca, mãe de crise e aparecida, 20 anos, branca, jovem com transtorno de aspecto autêntico, terra. Hoje é um dia importante para nós todos. E enquanto mãe pioneira e atípica dessa viagem de emoções e de descobertas, de erros e acertos, de muitas experiências e de muito aprendizado, quero dividir minha história de superação e de descoberta desse mundo encantado, onde percebi que, abdicado em algumas vontades e entender o outro, também é uma forma de amor. Crisley veio de uma gravidez planejada e que, ao acontecer, vinham os primeiros preparativos, os sonhos e o carinho de toda a família. Começamos a realizar como seria a chegada dela, o quarto, os brinquedos, as roupinhas, como seria a sua interação com os priminhos, como seria os nossos cuidados. Quando Crisley nasceu, não passou pelas nossas cabeças que teríamos um desafio logo além, à frente. E foi assim a descoberta de um diagnóstico para a nossa família era desconhecível. Não entendíamos o que se recebiam, o que se tratavam. Logo após, perdi o apoio paterno e fui descobrindo aos poucos como auxiliar a minha filha com os diferentes comportamentos. Na verdade, aprendemos juntos. Não foi fácil, tantas novidades, o preconceito, a falta de entendimento e compreensão de alguns. O medo, o desespero, a insegurança e a forma que o menino vai lidar no comportamento social. Como seria? E a escola? E os vizinhos? Como a família vai reagir? Por que comigo? Eu não vou conseguir. São muitos momentos. Os autistas aprendem diferente. Aprendem diferente. Se comunicam de maneira única, compreendem de forma específica. A família reaprende tudo isso. Em situações desagradáveis, eu me sentia só, me sentia excluída, me sentia embustiada, pois, muitas vezes, fui sempre agitida pela falta de aceitação das pessoas e me via assim. Uma coisa é falar de mim, é falar de você e você saber se defender. A outra é falar dos nossos filhos que não sabem se defender. E assim, eu quero agradecer a Deus, a minha família, em especial a minha mãe, meu pai, a madrinha da minha filha, Graciele, e a todos que fazem parte da minha vida. E a minha filha, meu irmão, João Batista, a minha cunhada, por todo apoio, a minha filhada, Jennifer, que foi de grande ajuda e sempre está comigo. A psicóloga, a doutora Ariane. E eu estou, assim, muito feliz e graças a Deus por tudo que isso. Então, eu agradeço a sua participação aqui na TV Tone Bahia e fique à vontade, se quiser, deixar algo em especial à sua filha e também àqueles pais que têm filha autista. Eu te agradeço a oportunidade e, assim, quero agradecer a todos que estão fazendo parte desse evento, todos mesmo, de coração. Quero agradecer a todos que nos ajudaram, que estão fazendo parte do nosso evento. E, assim, agradecer a Suzana, que me deu, assim, ela é mãe de Davi, de Alquista também. E, assim, não só a Suzana, mas a Kaline e a todas as outras mães também que estarem participando desse evento. Então, tenho certeza que vai ser lindo. Obrigado. Obrigada.